Resolução alternativa sem o uso do teorema Nós faremos de outra forma esse exercício, hein? E se você não lembrasse desse teorema, como você faria? Se você não faria, a Beth faria, hein? Para você resolver sem esse teorema, a gente vai ter que usar a semelhança de triângulos, olha. Aqui tem uma corda, a outra vai estar mais ou menos assim. Aí, se a gente fecha aqui e aqui, a gente forma dois triângulos semelhantes. Veja, esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele enxerga esse arco, olha. Conclusão, esse também é alfa, porque enxerga o mesmo arco. Do outro lado, analogamente, você pode pegar aqui um B, Beta, que enxerga esse arco, ó. Enxergou? Aí, enxergando esse mesmo arco, ó. Aqui, ó, B, Beta. E esses dois ângulos aqui que eu vou fazer de preto, Gama e Gama, são ângulos opostos pelo vértice. Quando dois triângulos têm todos os ângulos iguais, eles são semelhantes. Aí, ele falou, olha, aqui é x, aqui é 2x, aqui é x mais 3, e esse segmento é 3x menos 1. Então, fazendo a semelhança, vamos até nomear os ângulos, que numa prova dissertativa é legal. Vamos até nomear os vértices, né? Para a gente, numa prova dissertativa, fazer certinho, escrever para o cara que você sabe. Olha lá, ó, triângulo ABC é semelhante, ABC eu falei, então, Beta, Alfa, Gama, Beta, Alfa, Gama é D, E, C. Triângulo D, E, C. Qual é o caso que a gente usa de semelhança? É o caso ângulo, ângulo. Tem dois ângulos iguais? O terceiro também é. Aí, a gente passa um traço, outro traço, que já é suficiente para a gente relacionar esses quatro lados aqui, certo? Vamos pegar aí, na parte de cima, os lados de um dos dois triângulos. Eu vou escolher esse triângulo aqui de baixo, então, vou pegar um lado, vou colocar aqui, lá que é esse, outro lado aqui. Sem olhar para o de cima, aqui não tem problema. Quando você vai jogar para baixo, você tem que tomar cuidado, que o de baixo tem que ser correspondente ao de cima. Então, como é 3x menos 1, que eu escolhi, e ele está entre Beta e Gama, eu vou pegar entre Beta e Gama aqui, o 2x. Então, está para 2x. Analogamente, desse lado, está o x mais 3, está entre Gama e Alfa. Entre Gama e Alfa aqui no outro triângulo, x. Aí, a gente multiplica em cruz. Daí, a gente pode, de novo, cortar esse x com esse, porque na hora que ele passar multiplicando, vai ter que aplicar distributivo. Então, ele pode cortar, porque não é zero. Então, multiplicando em cruz credo, vai dar 2 vezes o x mais 3, igual... Aqui ficou 1, né? Então, 3x menos 1. Veja só, deu a mesma equação que apareceu ali, 2x mais 6, igual a 3x menos 1. É claro, é assim que a gente prova o teorema que a gente usou na outra resolução. Então, vai dar um x igual a 7. Fechou? Aqui foi o professor Val. Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado! Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal.